Fiscalização. Os cidadãos estão preocupados com a fiscalização. Parece que os carros constituem o inimigo principal das autoridades. Os carros são fiscalizados por polícia da República de Moçambique. Os carros são fiscalizados por Sernic. Os carros são fiscalizados por Arpandegas. Os carros são fiscalizados por Inato. Os carros são fiscalizados por associações dos transportadores. Os carros são fiscalizados por muitas entidades e de maneira dispersas. Mas, nas vossas subunidades, quando querem fazer operações, juntem-se a essas autoridades para ser uma única operação. Ou um único ponto de fiscalização. Onde juntam essas forças todas e fazem fiscalização. Porque dispersos não é fácil. O cidadão não anda. Para chegar a Gaza tem que acabar todo dia a andar. Porque tem que parar, não sei aonde, tem que parar ali, tem que parar a colar, cada qual com o posto dele de fiscalização. Isso não ajuda a população. Até falam comigo, com a Nath. Será que é bom neste país ter carro? Até deixei a polícia municipal também, intervém na fiscalização de viaturas. Juntem-se lá. Tenham essas instituições nas vossas áreas. Incluem-nos nas operações para facilitar os moçambicanos. O único fim dos nossos trabalhos é facilitar os moçambicanos. Não compliquem. Então, juntem e informem. Hoje vamos estar no lugar X. Comunicam as afandigas, comunicam o Enatro, comunicam as associações dos transportadores, comunica a polícia municipal, para vocês que estão aqui na cidade. Juntem, fiquem no mesmo sítio e fazem uma fiscalização conjunta. Enquanto um quer saber a documentação, o outro pode saber a validade disto, daquilo, o registro de transportes, por aí em diante, mas no mesmo sítio.